Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Vamos lá pessoal Que é bom? É um dos fazendeiros, das fazendas de carvão Provavelmente era Por isso a estrela no caminho Que aí o pessoal vai tirando e eu jogando daqui Tá a estrela? Não É a estrela é a estrela da sombra Esse é o casamento e embaixo está a Cachoeira do Casarão, ou Cachoeira das Lontras, vamos checar Vamos atravessar mais um aqui, chegar lá na Cachoeira dos Lontras ou do Casarão E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Agora a próxima A gente filma na hora que chegar, beleza? Até já! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos chegar na Cachoeira das Onças. Essa é a última parada. A terceira queda. E a quarta seria a principal lá, que é a Marcelaque, lá na entrada. Essa aqui é muito bonita, é um poço lá pra nadar, bem gostoso. A Cachoeira das Onças, né? A Cachoeira das Onças. 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 A Cachoeira das Cachoeira das Onças. A 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 Cachoeira das Onças. Vamos ver se não erra o caminho hoje de novo, né? Então é isso, ó Quem vier pra cá, dá pra acampar na Fazenda Maravilha Ela serve almoço lá, café, nossa, ela é muito receptiva A Mari é gente boa, né amor? A Mari é muito bem É, o Zeca, o Marido, a Lu, todo mundo Então já aproveita, fica acampado lá, tem uma área de camping Já faz a trilha das cachoeiras, conhece lá Depois dá um pulo aqui no Selva, no outro dia Que dá pra fazer tudo em um final de semana Vem aqui pro Selva, faz as trilhas E já tenta coincidir antes de manhãzinha Um boi acrós, um no Tiroleza, né? Se der, tem que conversar com o pessoal Tem que conversar com o pessoal pra agendar É tudo com o agendamento, entra no site Vai tá aqui na descrição os contatos Tanto da Fazenda Maravilha, quanto do Selva SP E também do Gui, o Vinícius, que ele monta um roteiro massa Quem quiser entrar em contato com o Selva SP Parque de Aventura Tem o site, tem o contato Fala também com a Sibeli Tem o WhatsApp, o Gil Eles vão dar todo o suporte pra vocês, tá? E tem os guias super bacanas Você escolhe se você quer finalizar a trilha Por terra ou por água Aí divide a equipe Vai por água que é mais legal Vai por água que é mais legal Mais aventura Vale a pena E também do Vinícius, vou deixar o contato Se você tiver dúvida do que fazer De onde ir, uma ajuda com a rota aí Google Maps Ele já te ajuda e te indica os melhores lugares Melhores passeios, tá? Então saibam que aqui em São Paulo Plena capital Tem esse ecoturismo aqui Super importante, super legal A área de preservação, né amor? Que ajuda a manter isso preservado, né? Isso, é bom divulgar pra ajudar a manter isso, né? Fizemos a trilha, ó Plena Mata Atlântica, né amor? Sim Muito legal Show E tá super preservado Você vê que tá assim, impecável Super legal mesmo Então a gente vai finalizar o vlog Valeu! Até amanhã! E tchau!